A Secretária Nacional de Política para as Mulheres, Eleonora Menicucci, falou também sobre o projeto de lei em tramitação na Câmara dos Deputados que aumenta as restrições para a prática de aborto. Esse projeto está na CCJ. Eu tenho uma esperança enorme que quando ele for para o plenário ele seja modificado e alterado. A grande questão desse projeto é o impedimento da pírola do dia seguinte para as mulheres que sofrem o aborto. No caso, sobretudo aquelas estupradas que sofrem estupro e que têm o direito pétreo na nossa Constituição brasileira de interromper a gravidez e assim o desejar. Nós temos mais de 544 serviços que atendem mulheres nessas condições. É, e de acordo com o projeto de lei, também estará cometendo crime quem induzir, instigar ou auxiliar o aborto com pena prevista de seis meses a dois anos de prisão. Atualmente, a lei prevê prisão para os envolvidos diretamente no ato do aborto. A gestante é a pessoa que faz o procedimento. Além disso, o projeto traz também mudanças para a possibilidade de aborto nos casos de estupro. Caso o novo texto seja aprovado, o estupro deverá ser comprovado por exame de corpo de delito. Caso o novo texto seja aprovado por exame de corpo de delito.